Olá pessoal, eu sou o professor Paulo César e estou aqui para darmos continuidade a nossas aulas sobre operações com números decimais. Na aula anterior, nós vimos as operações de adição e subtração com números decimais e hoje iremos estudar um pouco sobre a multiplicação com números decimais. Então, é importante sempre estar atento à questão da vírgula, já que é números decimais, estamos trabalhando com números nos quais aparecem a vírgula. Iremos ver que a regra para posicionar a vírgula nas operações de multiplicação envolvendo números decimais é um pouco diferente das regras para adição e subtração. Então, vamos observar com atenção. Primeiro, vamos ver a multiplicação de um número decimal por um número natural. Então, vejam só o exemplo que eu vou apresentar para vocês. O exemplo aí já com o resultado, só para que possamos trabalhar a questão da vírgula. Como foi que essa vírgula veio para a vírgula logo depois do algarismo 6? Vejam só. A multiplicação nós temos aqui dos fatores e esses fatores efetuados, eles geram produto. Mas nós estamos trabalhando até a questão da vírgula, até mesmo porque vocês já trabalharam bastante essa questão das multiplicações por um algarismo. Vamos lá. 2 inteiro e 25 centésimos vezes 3. 3 vezes 5 é igual a 15. Coloca assim o 5 e eleva-se o 1. 3 vezes 2 são 6. 6 e 1 são 7, não é isso? E 3 vezes 2 é 6. 6. Pronto. Chegou o momento no qual teremos que baixar a vírgula para o produto. Certo? Então, vejam só o que acontece. O que vocês vão analisar? Não é a posição no tocante trazer a vírgula na mesma posição, não. É a posição da vírgula para que você possa identificar quantos algarismos aparecem nas casas decimais. Quais são essas casas decimais? São os algarismos que estão depois da vírgula. Então, vejam só. Temos duas casas decimais. Portanto, aqui vai ter que ter duas casas decimais também. Ou seja, se nos fatores aparecem duas casas decimais, no produto terá que aparecer duas casas decimais. Portanto, uma dúzia. Certo? Então, quem vai determinar a posição da vírgula são as casas decimais que aparecem nos fatores. Certo? Então, aí você vira o exemplo de número decimal multiplicado por número natural e como posicionar a vírgula. Vamos a mais um exemplo. Veja o resultado. Pronto. Multiplicação de número decimal por decimal. Vejam só que nós temos aí 1,44, ou seja, 1,44 centésimo vezes 1 inteiro e 44 centésimos. Vamos procurar uma multiplicação um pouco mais longa. Por quê? Vocês vão ver que o multiplicador vai ter três algarintes. Mas vocês podem posicionar normal. Na hora de montar, por ser uma multiplicação. O importante aqui é vocês entenderem que o quadro que está aqui na casa dos centésimos vai multiplicar todos que estão acima. O quadro dos décimos, todos que estão acima. E a unidade é a mesma coisa. Mas vejam só, 4 vezes 4 é 16, vem 1. 16 novamente, 1, 17, vem 1. 4 vezes 1 é 4 mais 1? 5. Agora o importante é isso. Quem vai multiplicar agora? O 4 das casas decimais. Portanto, o primeiro resultado abaixo da casa decimal. Veja, 4 vezes 4, 16 mais 1, vem 6 abaixo do 7. Vem 1, 4 vezes 4, 16 e 1, 17. Veja, abaixo do 5, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Veja que o 5 agora aqui já está como se fosse o quê? A dezena. Não sabemos aí de quem não está vindo, não é isso? Por 1, vejam, é a unidade, então vai ficar abaixo da unidade. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 4 novamente é 4. E 1 vezes 1 é igual a 1. E agora o que fazemos? Nós conseguimos 3 produtos. Então vamos adicionar esses produtos. Vocês podem completar com zeros aqui, se quiserem, para facilitar. Não vai alterar. 6 mais 0 é 6. 6 e 7, são 13, 13. Aí vai 5 e 1, 6. 6 e 7, 13. 13 e 4, 17. Então coloca-se o 7 e o 1. 5 e 1, 6. 6 e 4, 10. Coloca o 0 para a 1. E 1 mais 1, 2. E agora, a vírgula. O que ele diz aqui? Quantas casas decimais nós encontramos nos fatores aqui? 1, 2, 3, 4. Também 2. Aqui mais 2, que dá 4. Portanto, aqui ele vai vir 1, 2, 3, 4. Viram que não é a posição? É a quantidade de números, de algarismos nas casas decimais que decidem. Então, 2 inteiro. Aqui já ultrapassou já um pouquinho. Certo? Então ficou 2,0736. Como já está lá, está sempre para vocês no resultado. E aí é a mesma operação que o professor apresentou. Então, fique bem claro. Na multiplicação, vocês vão multiplicar normalmente. E no término, vocês vão botar as casas decimais dos fatores. Porque a mesma quantidade de casas decimais que aparecem nos fatores vai ter que aparecer no produto. Certo? Então, aqui apareceram 4. Veja, mesma coisa. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4. O que são essas casas decimais? A quantidade de algarismos que aparecem após a vir. Então, o segredo para a multiplicação é esse. Vamos lá. Agora vamos lá. Situações e problemas. Envolvendo as multiplicações. Veja só. Exemplo. Exemplo 1. Sabrina comprou 4 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Então, o que vocês precisam entender, gente? A multiplicação é uma maneira de simplificar uma adição. Por quê? Quantos chocolates a Sabrina comprou? Ela comprou 4 chocolates. Qual o valor de cada um? R$ 1,75. Então, dá para fazer adicionando? Dá. Só que eu posso simplificar. Por que simplificar? Porque é uma adição de parcelas iguais. Só que vai ter cálculo que vão ser várias parcelas. Então, para simplificarmos isso, podemos fazer pelo meio da multiplicação. Então, entendam esta multiplicação como uma maneira de simplificar as adições. Certo? Então, primeiro vamos analisar o que temos aí. Quantidade de chocolates comprado. O que é importante, ou seja, quantidade e valor de cada um. Então, o que você vai fazer? Primeiro vamos extrair esses dados do problema. Portanto, ela comprou 4 chocolates, sendo que cada um desses chocolates custa R$ 1,75. Como já falei, vamos resolver isso aí o quê? Multiplicando. Certo? Então, vamos lá. R$ 1,75, que é R$ 1,75, vezes 4. Ou seja, valor de 1, chocolate, vezes a quantidade de chocolates comprado. 4 vezes 5, 20, coloca-se o zero e eleva-se o 2. 4 vezes 7, 28, não é isso? 28 mais 2, 30. Coloca-se o zero e vem o 3. 4 vezes 1, 4 vezes 1, é 4, e 4 mais 3, 7. E a vírgula, pessoal? Vamos para as caixas decimais. Quantas tem? Uma, duas. Então, aqui tem que ter duas. Ou seja, os 4 chocolates comprado por Sabrina custaram o valor de R$ 7,00. Então, quando eu disse que é uma adição simplificada, se vocês armarem aqui uma adição com 4 parcelas de 1,75, vocês vão chegar aos mesmos R$ 7,00. Certo? Então, vejam aí. Operação que é 1,75 vezes 4, resultado R$ 7,00. Portanto, a resposta é R$ 7,00. Vamos ao segundo exemplo. Vejam só. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 1,5 kg de carne. Se o quilo da carne já estava custando R$ 27,80. Então, vejam só. São produtos. São coisas diferentes quando se refere aos dados. Primeiro, a massa, que é o peso da carne, e o preço. Então, isso aí foge da ideia de juntar. Por que juntar? Porque não são produtos semelhantes. São coisas diferentes. Certo? Veja qual é a pergunta. Quando ficou a compra de Dona Maria? Ou seja, o que é que ele quer saber? Quanto ela gastou na compra da carne? Certo? O que é que eu tenho? A quantidade que ela comprou de carne e o preço de 1 kg. Se ela compra só 1 kg, ela teria gasto R$ 27,80. Só que ela comprou 1,5 kg. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos aos dados. Quando ela comprou? 1,5 kg. Qual o valor de 1 kg? Que é o que aparece lá na situação do problema. R$ 27,80. O que é que queremos saber? Valor da compra. Então, mais um lance claro aqui. Podemos fazer por multiplicação para simplificar uma adição. Por quê? Se fossemos fazer por adição, teria muito medo de calcular quanto custa 1,5 kg para poder chegar ao resultado. E aqui a gente já pode fazer direto. Uma multiplicação é 27,80 vezes 1,5 kg. Veja. 27,80 vezes 1,5 kg. Aqui não tem problema. A questão de posicionar a virada. O importante é que 5 multiplique 27,80 kg e 1 multiplique 27,80 kg. Então, 5 vezes 0 é 0, certo? 5 vezes 8,40. Coloca assim o 0 e vem o 4. 5 vezes 7,35. 35 mais 4, 49. E 5 vezes 2,10. Mais 3, 13. Bom, agora multiplicado por 1, você vai sempre abaixo do 1. 0, porque 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8. 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 2 é 2. Adicionando tudo aqui, olha. Você adiciona os produtos que eu já expliquei. Então, 0, 0, 8 e 9, 17. Coloca o 7, vem 1. 1 e 3, 4. 4 mais 7, 11. Coloca 1 elevado assim. 1 mais 1, 2. E 2 mais 2, 4. Falta o quê? Falta a vírgula. Quantos casos decimais aparecem nos fatores? 1, 2, 3. Então, se aparecer o 3 aqui, terá que aparecer 3. Então, 1, 2, 3. Aí vocês vão dizer, ah, não existe R$ 41,700. Mas aqui você pode simplesmente botar um 0. e é R$ 41,70 que ela gastou. Certo? Isso ela gastou na compra da carne. R$ 41,70. Porque ela comprou 1,5 kg. Certo? Então, você fez direto com uma multiplicação. Vejam só, aí está aparecendo aí de 80, só que é de 70. Passou a correção aqui mesmo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Então, vocês já gastaram R$ 41,70 nessa compra. Então, vejam. Observem a multiplicação. Além da questão da posição da vírgula, que vai ser se nos fatores aparecem tantas casas decimais, essa mesma quantidade de casas decimais tem que aparecer no produto. Certo? Então, foi explicado também o seguinte. a multiplicação é uma forma de simplificar uma adição de várias parcelas iguais. Certo? Então, essa é a dica da multiplicação com números decimais, questão da vírgula, e também a ideia de multiplicação. Pronto, é isso e até a próxima aula.